Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos dar continuidade a nosso curso de montagem e desmontagem da nossa máquina Singer Facilita. Então nós estamos aqui já na parte da montagem. Hoje nós vamos montar essa peça aqui, que ela é muito importante, que faz o retrocesso. Tá? Aumenta, diminui o ponto e o retrocesso. Então ele tem que estar com a pressão exata para poder trazer o pino do retrocesso de volta. Nós vamos colocar a lâmpada, essa lâmpada de LED e essa engrenagem, tá bom? Então passo a passo. Esse aqui é um pouco complicado, eu tenho que explicar direitinho para vocês, para ficar certinho no local, porque senão vocês vão quebrar a cabeça. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 30 anos com o Concertos e Manutenções de Máquina de Costura. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha e ative aquele sininho de notificações, que é muito importante para reforçar o nosso canal. Então pessoal, vamos direto ao ponto. Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal e quer aprender a consertar máquinas de costura, nós já temos vários cursos disponíveis, basta você clicar no link da descrição. Bom pessoal, é o seguinte, nós vamos colocar esta peça aqui no local, tá? Ela é um pouco complicada por causa da visão. E nós vamos, é esses dois parafusinhos aqui, ó, que vai prender ela nessa base aqui, tá bom? E é o seguinte, essa partezinha aqui, ele tem que encaixar aqui, ó, vamos ver se dá para vocês verificarem. Nesse pino aqui, ó, tá vendo ali? Então ela vai ter que encaixar ali, olha, tá. Pronto, depois que eu colocar essa peça aqui, nós vamos ter que colocar pressão sobre ele, ele tem uma mola ali dentro, tá? Essa pressão que nós vamos colocar ali, é... A gente coloca por esse furo aqui, ó, tá vendo esse furo bem aqui? Pronto, olha, ele fica nessa posição que ela vai pegar na cabeça de um pino, que é tipo um parafuso, que é para a gente dar pressão. Só que para vocês terem uma visualidade melhor, eu vou retirar isso aqui para vocês observarem, tá bom? Porque aqui não dá para mostrar lá. Então eu vou tirar logo essa pecinha aqui, ó, que ela é fácil de tirar, não precisa tirar tudo, pino, nada, é só essa peça aqui, ó. Ó, e olha, pronto, tá vendo ali? Olha ela bem aqui, ó, tá vendo? Eu vou precisar de dar uma pressão sobre isso aqui. Mas é depois que eu colocar a peça lá, tá bom? Então vamos lá. Vamos botar ela desse jeito aqui, mais ou menos, que eu acho que dá para vocês observarem aqui. Essa peça vai entrar por aqui, ó. Você tem que ter um jeitinho que ela passa. Ó, vai ajeitando. Qualquer coisa a gente roda aqui. É para ela passar aqui. Pronto. Essa peça aqui, ó, ela fica desse jeito aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Pronto. Tá vendo? Que ela fica, não é para cima, ela fica para baixo. Ok? Pronto. Feito isso aqui, olha, se vocês observarem aqui do outro lado, olha, tá vendo que ela já pegou no pino ali? Tá vendo? Eu tenho que permanecer ele ali. Pronto. Vamos para o lado de cá. Eu quero botar logo os dois parafusos aqui, que é para ela fixar, tá? Ó, vou pegar a chave aqui. E é para ela fixar aqui. Vamos lá. Para não escapulir. Só dou uma encostada nele aqui. E vem de novo aqui. Tem um parafuso preto, que a rosca dele é mais aberta. Então ele não é daqui, viu? Senão ele entra forçado. Pronto. Ó. Já aperto ele aqui. Ok. Pronto. Agora vamos para o lado de cá, para a gente dar pressão. Se você observar, quando eu dou o retrocesso aqui, que eu tiro o dedo do retrocesso, ele volta, não é? Então é essa peça aqui, ó. Ele vai e tem que vir de volta. Então, ele tem uma mola aqui dentro, tá? Dessa peça, que eu preciso dar pressão nesta mola. Só que vamos lá. Eu preciso de praticamente duas chaves de fenda. Se vocês observarem aqui, olha, nesta peça aqui, ele tem um parafusozinho de fenda. Bem aqui, olha. Aqui, ó. Pronto. Eu vou folgar ele, tá? Olha. Vou deixá-la nessa posição e vou folgar. Aí eu vou vir com a outra chave de fenda, nesse parafuso que eu mostrei para vocês. Eu tenho que botar pressão na mola, não é para lá, é ao contrário, é para trás. E a peça tem que estar dentro daquele pino que eu te falei lá. Tá bom que vocês viram antes. Ó, vou trazendo de volta e vou segurando até um certo ponto, venho com a outra mão aqui e aperto o parafuso. Olha, tá vendo? Ó, deixa eu apertar aqui para ele não escapulir. Tem que dar mais um pouquinho de aperto aqui. Pronto, dei um aperto. Pronto, agora nós vamos voltar para cá. Você viu que eu trouxe para cá, ó, sentido anti-horário para dar pressão na mola, que a mola vai trazer ele para frente e traz a peça para cá. Vamos voltar aqui para você entender. Olha aqui, ó. Tá vendo essa peça aqui? Quando eu empurro, eu solto e ela vem. Então eu preciso que ela fique desse jeito, ó. Tá vendo? Para cá. Tá no lugar certinho. Você lubrifica direitinho ali, pronto. Fica no jeito, tá bom? Então quando eu der o retrocesso, o pino vai pegar bem aqui nessa peça, tá? Dou o retrocesso. Quando eu tiro, ele volta. Tá bom? Então a função dessa pressão que nós fizemos nessa mola é para isso aqui. Então pessoal, para quem não é membro, a aula se encerra aqui. Para você conseguir assistir a aula por inteiro, venha para a nossa comunidade, seja membro próprio. Aí você assiste a aula por completo. Tchau. 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 Tchau.